Eu não sei na sua, mas na minha festa junina, vinho quente não pode faltar. Quentão também não, mas quentão eu já ensinei a receita e tá nesse vídeo aqui em cima. O maior sucesso, receita maravilhosa. Se você não viu, clica aqui que vale muito a pena também. Bem, eu tô fazendo uma sequência de receitas deliciosas pra gente curtir a festa junina durante esse período de isolamento social na nossa casa. E claro, com receitas que a gente vai poder, assim, de verdade, desfrutar desse momento como uma festa junina muito gostosa. Eu sou Cecília Padilha, não deixa de se inscrever aqui no canal. Tem um monte de receita deliciosa vindo por aí pra sua festa junina, pro inverno, pra quarentena, ó. Um monte de dicas, assim, fantásticas. Vem comigo, experimente! A gente começa tirando as sementes das maçãs. Eu tenho esse utensílio aqui, que é ótimo pra isso. Se você não tiver, método tradicional, cortar as maçãs e tirar o miolinho. Tirei aqui as sementes. E aí, ó, vamos cortar a maçã em tirinhas, em cubinhos, como você achar mais bonito. Porque essas maçãs vão pro... vão ser servidas juntos com o vinho. Aí a gente vai cortar em cubinhos essas maçãs, porque a gente vai colocar isso dentro do vinho. E é bacana comer essa maçã quando a gente vai tomando o vinho. E aí, numa panela... Fogo baixo, eu vou colocar o açúcar... E o suco de laranja, só metade. E aí eu vou deixar aqui, até que comece a se formar uma calda. Enquanto tá se formando essa calda, eu já vou colocar, ó, uma canela em pau. E vou colocar três cravos da índia. Aí quando eu vejo que o açúcar já dissolveu todo e já tá começando a formar a calda, eu adiciono a maçã em cubinhos. O resto do suco de laranja. O suco de limão. Raspas de laranja. E por último, o vinho. É importante que seja um vinho que você tomaria no seu dia a dia. É importante que seja um vinho que você tomaria puro. Mesmo se não tivesse aqui nessa receita de vinho quente. Porque a qualidade do ingrediente, como eu sempre falo, é fundamental. E aí a gente deixa aqui por mais uns cinco minutinhos. Pra incorporar bem os sabores. Tá pronta a minha receita. E aí eu vou servir com uma concha. E eu indico servir numa caneca. Como se fosse uma bebida quente, como qualquer outra. Né? E principalmente pra não queimar as mãos. E é bacana servir junto com os cubinhos de maçã também. Que a gente come enquanto estiver tomando o vinho. Saúde! Maravilhoso! Essa receita pra mim é a melhor receita que tem. De vinho quente. E vinho quente na minha faixa junina não pode faltar. Experimente! Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL